E agora a gente volta lá para a Espovilha, onde acontece a 4ª Convenção Internacional de Tatuagem. A repórter Ediane Stewart está lá para falar como está o movimento. Muita gente passeando por aí já, Ediane. Olha, Maristé, ainda é início de evento. Os portões da Espovilha abriram a 1h da tarde. Já está cheio de gente por aqui. Imagina só como vai ficar a noite. Olha só, o que a gente só ouve por aqui, além, claro, de rap, muita música boa, também é o barulhinho dessa máquina. Muita gente, claro, óbvio, fazendo tatuagem. E eu estou aqui com o Chapecoense, é isso, que veio de lá para fazer tatuagem aqui na convenção. Isso aí. Nós viemos lá de Chapecó com o estudo Jimmy Tatu e estamos representando o Chapecó firme e forte. Muitas pessoas vieram? Viemos em 11 pessoas. 11 pessoas. Me diz o que você está tatuando aí. Estou tatuando o meu sobrenome. Eu sou de origem japonesa, então estou tatuando em homenagem à minha família, a Ihara. Me diz uma coisa, agora que a Chapecoense está no auge aí, já pensou em tatuar o time do coração? Não, daí é muito fanatismo. Eu já não sou tão fanático assim. Isso aí. Tá certo. Então, pretende tatuar mais alguma parte do corpo ou só essa hoje? Não, não. Hoje só essa, mas domingo eu vou fazendo a panturrilha. Tem mais gente que está tatuando por aqui. Essa moça aqui, deixa eu ver se eu consigo conversar com ela. Eu vi que você estava fazendo umas caras feias ali, está doendo. Agora a parte da pintura é que mais dói, né? Dói. A parte do osso dói bastante, mas faz parte, vai ficar bonito. É, você é de Chapecó também? Eu sou de Chapecó. Sou mulher dele. Ah, legal. Sou esposa dele. O que você está pintando aí? Qual é o desenho? De mim. Esse entra na categoria colorido. Isso, é uns traços mais amenos, mas a cor bem vibrante. Boa sorte para vocês aí. Tomara que não doa muito, né? Bem-vindos a Joinville. Então a expectativa é que 25 mil pessoas venham aqui para, passem neste fim de semana pela 4ª Convenção da Tatuagem. Lembrando que são 300 expositores. E agora eu volto contigo aí no estúdio do Ver Mais. É contigo, Maria Estera. Obrigada, Ed. Gente, vocês viram só que legal? Eu vou dar uma passadinha lá. Eu acho que é um bom convite aí para o final de semana também. Obrigada, Ed.